Bom dia meus amigos, mais uma vez estamos aqui tentando trazer mais algum direito do trabalhador, do brasileiro, direitos estes que sempre eu insisto para com todos, busquem-no, vão atrás dos seus direitos, não sejam pacifistas demais, não se acomodem, vão atrás, discutem, procurem, porque lamentavelmente ninguém vem falar para você, você tem esse direito. Então já que nós não temos essa política de um Estado democrático, realmente democrático, onde leva o direito sem a pessoa precisar pedir, então vá atrás de um advogado, busque pelo seu direito, lute por ele. Notadamente hoje falaremos sobre o direito do consumidor, porque existem excessos, existem abusos e o brasileiro sempre pacifista, tanto pacifista ou é, que nós estamos vivendo uma calamidade governamental no Brasil e ninguém toma atitude nenhuma. Então o que eu gostaria de deixar bem claro com vocês é o seguinte, que existem direitos, direitos que você tem que buscar a todo e qualquer custo, através da justiça, através de você próprio indo discutir junto ao vendedor, junto ao fabricante, aquilo que você adquiriu com defeito, mas não se cale, vai atrás, discuta, busque, porque você está induzindo a seus filhos a também buscarem um direito para não ficarem pacifistas demais, para não ficarem acomodados demais. Eu tive, eu me surpreendi com uma notícia, uma reclamação, vamos dizer assim, de um consumidor que foi à loja e comprou um produto com defeito, pior ainda com prazo estendido, que tem a extensão da garantia que eles querem vender a todo e qualquer custo, deu defeito, ele foi à loja e o vendedor, a loja disse simplesmente para ele que ele deveria procurar junto ao fabricante os direitos deles. Não, não é isso não. A loja, o vendedor e o fabricante respondem solidariamente pelo defeito do produto vendido. Ora, para que a loja fez isso? Para eximir-se de uma obrigação. Ele foi atrás, só que eu fiquei triste que ele se deu por satisfeito com essa informação e não foi atrás do que era de direito dele. Então, o que ele deveria fazer? Vai atrás do advogado, vai no juizado de pequenas causas que não paga nada, é de graça. O juizado de pequenas causas é de graça e cuida desses assuntos. Vai, leva o problema ao conhecimento do juízo que o juízo vai resolver. Porque o código do consumidor é claro em definir os direitos daquele que consome. Ora, se ele tem os direitos de quem consome, evidentemente que a obrigação de quem vende e de quem fabrica é em trazer ao público produtos realmente que satisfacem uma necessidade, que satisfacem os fins a que foram fabricados. Eu tomei conhecimento ontem, por sinal, de que a CELG andou cortando energia de várias casas, vários comércios, que venceu o 30º dia e foram lá e cortaram. Só que existe uma norma que diz o seguinte, que não pode ser cortada a energia sem que haja essa notificação de corte numa segunda conta, sujeito a corte. Ou seja, alega, adverte o consumidor de que ele estaria inadimplente. Se ele está inadimplente, então, obviamente, ele tem um prazo para ele quitar a inadimplência dele, sem que com isso sofra as consequências de um corte de energia. E a CELG abusando, porque sabe que o brasileiro é acomodado, tem medo de reclamar o que é direito dele, ela vai e corta, simplesmente corta, porque sabe que ele vai lá, paga e fica quieto. Então, o que que é o... Não adianta o legislador, não adianta o Congresso fixar leis, se quem tem essas leis não vai atrás delas. Ora, corta a luz, corta a energia da sua casa, ilegalmente, porque não houve um pré-aviso desse corte. E a pessoa fica quieta, o que que ele está fazendo? Ele está instigando a ilegalidade do ato do fornecedor. Então, o que que é o direito do consumidor? Ele tem essas normas que facilitam a ele, que dão direitos a ele. Mas se ele se calar, se ele ficar quieto, obviamente que vai haver excessos, como sempre houve, além do mais forte em relação ao mais fraco, é o que dizem, não é que o cara é mais fraco porque não existe lei que o ampare. É porque a índole dele é de ficar quieto num canto, deixando, perdendo, não discutindo o que realmente ele poderia usufruir. É isso que me entristece, é por isso que eu sempre digo, a busca pelo direito, vá atrás de um advogado, vá atrás de alguém que conheça, vá atrás de alguém que já viveu esse problema, para que possa exercer o seu direito de cidadania, certo? Eu vejo aqui na própria cidade de Iporá, eu fico triste com isso, hoje é aniversário de Iporá, mas eu fico triste pela cidade porque não existe o direito de cidadania. Você passa em determinadas ruas, determinadas calçadas, totalmente fechadas, trancadas, obstruídas por carros, por vendas de produtos da própria loja que lá está instalada, ou então por montes de terra, lixo e ninguém reclama. Isso é um direito do cidadão de ter o livre trânsito. É a cidadania do ser que pode ir e vir através da segurança. Onde que é o local de segurança do pedestre? É a calçada. Só que aqui por lá, 90% do cidadão anda na rua. Então isso também é direito do consumidor. Do consumidor, por quê? Porque ele está consumindo o direito de uso de uma via pública, que é a calçada. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos muito pacifistas, nós somos muito acomodados, nós não vamos atrás daquilos que nos dão para nos defender. Então vão atrás, busquem. As firmas de telecomunicações, por exemplo, somos as que mais abusam do direito do consumidor, escrevendo o nome, mandando conta, suspendendo direitos de uso do telefone, que ninguém toma providência nenhuma. Então vai numa fila de banco, por exemplo, nós temos até a lei municipal, além da lei estadual e lei federal, que o brasileiro tem um determinado limite de tempo que pode ficar no banco esperando o atendimento. Mas aqui nós vemos, tem clientes que vão ao banco, ficam 40, 50, uma hora, aí vai reclamar para o outro do lado, aí eu fiquei mais de uma hora lá. Mas foi buscar o direito? Não foi. Então não adianta reclamar com o vizinho e ficar quieto, não é o vizinho que vai resolver, quem vai resolver é o judiciário. Mas vai atrás disso daí. Não, todo mundo se cala, fica quieto. É por isso que cada dia mais nós estamos sofrendo muito mais do que devíamos sofrer numa vida comum. na realidade, o código do consumidor, ele te dá um direito de você devolver um produto com defeito, mas também te dá um direito de, no prazo exíguo, bem menor, de você não satisfeito daquele produto que você comprou, fazer a troca. A maioria dos comerciantes não admitem essa troca, mas ela existe a possibilidade, se aquele bem que você comprou, não foi o que você realmente pretendia, você tem um prazo, se eu não me engano, agora de 24 horas para você devolvê-lo em troca de um outro, evidentemente pagando as diferenças ou não. mas se o produto apresenta defeito, você tem um prazo muito maior para ir na loja devolvê-lo e pedir o seu dinheiro de volta, ou a substituição do produto estragado. Isso é normal do código do consumidor. Nesse período natalino, nos períodos de festas, evidentemente que é muito maior, ocorrem muito mais essas circunstâncias, porque o consumo é maior, então pode estar certo, porque nesse ano também nós vamos ter problemas, só que são problemas que eu volto a afirmar, a pessoa compra, está com defeito, ele leva para casa, tenta uma vez buscar a troca, não troca, vai a segunda, não troca, ele desiste porque ele sempre vai no mesmo lugar, ou seja, no vendedor, e o vendedor não quer trocar, então vai no judiciário, que o judiciário faz o vendedor trocar o produto. O principal fato na internet é que existe muito, vamos dizer, um termo bem simples para o povo entender, muito trambique, ou seja, muito aproveitadores. Então, em razão disso, já foi criado um site que chama Reclame Aqui. Antes de você comprar, joga o nome dessa loja que você está tentando fazer negociação com ela, joga no Reclame Aqui, verifique qual a cotação dessa loja nesse Reclame Aqui. Se a loja não teve reclamação nenhuma, ou se teve uma reclamação e resolveu a situação do consumidor, então pode comprar que ela vai entregar corretamente, é como se você estivesse comprando pessoalmente numa loja comum. Agora, se essa loja constar no Reclame Aqui, várias reclamações contra a mesma, evite de adquirir produtos dessa loja. É simples, se você quer problema, então compre aonde você sabe que vai dar problema. Agora, se você quer uma segurança maior, não custa, já que você está com o aparelho na sua frente, pesquisando produtos através da internet, não custa você pesquisar também o fornecedor desses aparelhos. Qual a relação dele de consumo perante a sociedade? É um bom vendedor? É uma boa loja? Adquira sem temer. Agora, se é uma loja suspeita, então fuja dele, vai comprar numa outra, paga um pouquinho mais, mas não tenha problemas. Porque muitas vezes compensa você pagar R$10 a mais numa loja que você sabe que você vai receber, do que você depois gastar R$20, R$30 para poder reclamar a devolução de um produto que estava com defeito. Porque se você tentou comprar, a loja não entregou o produto, a loja não quis devolver o dinheiro você reclamando evidentemente que é uma loja suspeita, entendeu? É uma loja que ela vai criar problemas eternamente. Ela sempre vai prometer resolver, vai prometer resolver e nunca resolve. É o que ocorre com todos, até com bancos. Não, aguarde uma semana, aguarde duas semanas. É o meio de você jogar para frente até que o outro desista. É o caso do aposentado, ele vai no INSS tanto uma vez, o INSS diz, não, falta esse documento. Vai de novo, falta esse outro documento. Então é a mesma coisa. O que vai acontecer? Ele vai cansar disso daí e vai desistir. Na loja é a mesma coisa. Ele vai uma vez, vai duas, vai três, não resolve. Ele fica quieto. Então, antes de tudo isso daí, vai no judiciário. Procura o juizado especial que resolve esses casos. Presta uma... Entra com uma ação contra essa loja pelo não fornecimento, pelo fornecimento adequado do produto que foi comprado. Leva a documentação que você teve disso daí, que vai ser resolvido. Inclusive, inclusive, a loja pode ser condenada em perdas, em danos. Então ele vai receber, além do produto, ou além da devolução do dinheiro, algum valor pelo desgaste emocional que ele teve. Ou seja, danos morais. O famoso danos morais aqui no Brasil, tão à moda que está. Não só no Brasil, no mundo todo. Eu acho que o dano morais tem que existir, porque se você é um cidadão, tem direito de uma vida boa, não é porque um palhaço, um outro, que é aproveitador, tenta tirar de você, é esse seu sossego, essa sua vida, é que ele não deva responder pelos danos que ele causou à sua pessoa como ser humano. Hoje está tão fácil de você entrar num financiamento, de você comprar um carro financiado, ou de você fazer um plano de consórcio, é tão fácil. Mas antes de você entrar nisso, avalie se você vai ser capaz de pagar aquilo que você está se comprometendo. Se você achou, depois de tudo que você é capaz, então entra. Deu problema, você não consegue pagar, você tem o direito de restituição parcial daquilo, porque uma parte do valor que você contratou é da administradora. Agora, no consórcio, o consórcio só é devolvido após o encerramento do grupo. Esse que é o grande problema. Ainda, nós já tivemos um caso que nós ganhamos com a devolução durante o curso do grupo. Mas isso são casos raros, raríssimos, porque a lei já especifica que no caso de consórcio, a devolução do valor empregado, descontado a taxa de administração, é somente no final do grupo. Então, essa é a realidade. Quanto à compra de veículos, você comprou, financiou um veículo, você não conseguiu pagar, outro caminho não é do que a negociação. Você vai negociar. Por quê? Porque você fez um contrato e o contrato tem que ser honrado. Essa é a realidade. O princípio do pacta sum é servanda. Ou seja, aquele que faz um contrato deve ser respeitado o que contratou. Esse é o princípio básico. Agora, se você não consegue pagar, vai tentar negociar. Não deu o negócio, você vai ter que desistir, entregando o veículo de volta e, evidentemente, que você vai praticamente perder quase todo o valor que você deu por causa do uso. Porque nos contratos firmados, se não for em cláusulas leoninas, cláusulas leoninas significa o seguinte, só favorece um lado. Se só favorecer um lado nesses contratos, então esses contratos podem ser nulos. mas as seguradoras, as financeiras, hoje, já sabem que estavam perdendo todas essas ações nesse sentido, então já não colocam um contrato tão favorável a si próprio. Em razão disso, é difícil a pessoa não perder quando ela faz um negócio porque ela não previu que ela poderia não ter condições de pagamento. Então é difícil. A solução é tentar negociar é o primeiro passo. Estica um pouco mais se der, mas veja, não é só esticar o pagamento para mais dois, três anos, mas sem saber se realmente desses dois, três anos você vai conseguir pagar também. E cuidado com os juros que vem em cima disso daí, né? Porque os juros muitas vezes você fala não, agora não vou dar para pagar. Mas na realidade não dá, só empurra com a barriga como diz o Caipira. Você vai empurrando o seu problema com a barriga e não resolve. Então a melhor solução ou faz um bom acordo ou então devolve o veículo. A matéria previdencial nós já discutimos anteriormente que estava sendo questionada através de resoluções e de medidas provisórias. E lamentavelmente, eu digo lamentavelmente isso como brasileiro, isso como cidadão e mais ainda como advogado. porque eu acho que o direito e a obrigação eles devem estar numa balança. Se você paga X você tem que receber X. Se você paga Y você tem que receber Y. Só que o Congresso agora acabou de acolher o veto da Dilma Rousseff quanto a correção, a discutida correção dos aposentados e pensionistas. eles usam um fator de correção bem abaixo do fator que eles usam para corrigir o salário mínimo. Isso é um absurdo, isso é uma... não é um Estado democrático, isso não é um Estado democrático. Foi feito num Estado democrático, mas não por pessoas democráticas. Foi feito por jogo de interesse, por bandos que só vão atrás, não do interesse daquele que votou nele, mas do interesse do governo que dá poderes para eles. Então, na realidade, o fator previdenciário para a correção dos salários de pensão e de aposentadorias, ou seja, dos benefícios previdenciários, continua sendo imposta pelo governo. Nada mais justo seria o que tinha sido aprovado pelo Congresso antes. Eles aprovaram o quê? Naquela medida 676, que a correção do salário do aposentadoria, do aposentado, ou seja, do aposentado que ele ganhava por mês e o pensionista que ele ganhava por mês, todo ano ia ser corrigido com o mesmo índice que corrigia o salário mínimo. Então, eu acho que seria mais do que justo isso daí, porque você paga sobre o salário mínimo. Você recolhe, se você está recebendo cinco salários, você vai recolher o seguro, seguro, não, desculpa, o que você deve a título de segurado, você vai recolher sobre o que aumentou o salário mínimo, certo? Se você recebe cinco mil, você vai pagar o índice sobre cinco mil. Agora, quando você aposenta que você teria o direito de receber sobre cinco salários, cada ano vai achatando, porque o índice de correção da pensão e das aposentadorias é inferior ao teto fixado a título de salário mínimo. É lamentável, o brasileiro continua sendo esmagado, sendo pisoteado, é lamentável. E recorrer para quem? Se os homens lá de cima são todos da mesma cúpula. Não tem para que recorrer. Eu acho um absurdo, já discutimos isso daí, em processo, mas chega no Supremo Tribunal Federal que é um, nada mais é, um esteio do governo e não um esteio da verdadeira, da verdadeira justiça que deveria ser. Eles deveriam estar lá para defender a Constituição, certo? Mas não, está lá para defender na realidade o governo. Se o governo diz que é assim, eles dizem amém. É triste, é triste porque quem milita na área jurídica sabe que o ministro do Supremo Tribunal Federal e o ministro do Supremo Tribunal de Justiça deveriam estar em consonância com a Constituição, em consonância com os direitos do cidadão. Mas não estão. Eles estão em consonância com o direito, com... não, nem direito, com a roubalheira, vamos dizer assim, do governo. Essa é a realidade. Porque tirar dinheiro de pobre, tirar dinheiro dos necessitados é roubar ainda mais descaradamente. Essa lei aí da aposentadoria do 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem ou as pensionistas que já estão com a pensão recebendo não vai afetar nada. A lei, ela não pode retroagir em prejuízo do direito do cidadão. Pelo menos diz a Constituição. Embora a Constituição hoje em dia seja mais um jornalzinho, vamos dizer assim, não é o que deveria realmente ser. mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos tanto aqueles que já estão aposentados quanto aqueles que já são pensionistas ou aqueles que já pleitearam por seu direito em juízo, vocês estão na regra antiga. Ou seja, nada do que está sendo discutido hoje vai afetar o direito que vocês já estavam perseguindo. Porque a lei é clara, não pode haver uma nova lei em prejuízo daquilo que você já tinha direito. Chama-se o direito adquirido. Então, você tinha o direito adquirido de pleitear de acordo como estabelecia a lei 8.213. Se você está dentro daquilo e já pleiteou antes dessas medidas, então fique tranquilo, não vai afetar nada. Eu tenho recebido quase que diariamente consulta, doutor, e como vai ficar o nosso? Porque nós temos ações em andamento. Falei, fica tranquilo, o senhor vai ficar do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Então, essas leis vão ser a partir de agora que foi aprovada pelo Congresso os vetos que a Dilma impôs a medida da prisão 676. Então, em razão disso, fiquem tranquilos. Aqueles que já são aposentados, ou aqueles que já pleitearam aposentadoria, ou aqueles que já pleitearam auxílio-doença, auxílio-invalidez, amparo assistencial, ou mesmo a pensão por morte, esses que já pleitearam, estão dentro da regra antiga. Esquece o que o governo falou, porque vocês não entram nesse momento. o superior tribunal de justiça deu ganho de causa a uma senhora que pediu a inscrição do marido na dívida ativa, na dívida ativa, no Serasa, no SPC. eu já vi gente falando que diz que é favorável ao direito do menor, dizendo que é uma ótima medida. Eu tenho meus receios, tenho meus receios pelo seguinte, eu acho que raramente um pai não gostaria de ver o filho recebendo o que é de direito, mas tem aqueles que realmente não gostam de pagar os alimentos. Agora, muitos não gostam porque está na índole dele ser um mal pagador, ser um mal pai, mas outros tantos não pagam porque ele perdeu o emprego, porque ele não tem o dinheiro para pagar a pensão. Ora, se ele não tem o dinheiro para pagar a pensão e ele ia perder o emprego, o que vai acontecer com essas inscrições em Serasa, em SPC? Vai dificultar muito mais essa pessoa de conseguir um emprego, porque essas firmas vão atrás para saber quem é a pessoa que ela está demitindo. se a pessoa quer estar demitindo, tem problemas no Serasa, tem problemas no SPC, evidentemente que não vai dar emprego para ele, não dando emprego para ele, não vai ter o dinheiro para ele poder alimentar o filho. Será que esses que aprovaram, que ontem votaram lá, esses ministros, eles não viram isso daí? Não pode se generalizar, eles deveriam em determinadas circunstâncias serem inscritos, mas não generalizar escrevendo todo mundo. se a pessoa perde emprego, não tem como pagar. E como ele vai conseguir um novo emprego para honrar a obrigação de pagar e pagar os alimentos, se o nome está escrito no Serasa, está escrito no SPC. Então, o que precisa nesse país é tomar consciência daquilo que está votando, as consequências daquele voto, as consequências daquela lei. Então, não se generalize nem tudo ao mar e nem tudo à terra, como diz o provérbio, nem oito nem oitenta, tem que ter um meio termo. Somente vai ser escrito quando provado que realmente a pessoa usou de má fé. Agora, se ele perdeu o emprego e não tem como pagar, não justifica de forma alguma, é ao contrário, está trabalhando contra os próprios interesses da criança e quer de ter o alimento. Por quê? Porque o pai não vai ter como adquirir um novo emprego para poder pagar os alimentos para o filho. Então, acho que é. O brasileiro, nossa, agora vai ser fácil. Não, não é assim, não. Eu acho que vai ser fácil, mas ao mesmo tempo vai complicar muito para muitos pais que gostariam realmente de pagar os alimentos. Eu fico triste com isso daí, porque eles baixam leis, baixam normas, criam súmulas sem pensar nas consequências paralelas. Então, é uma iniciativa justificável escrever, mas também não pode ser generalizado. Deveria pesquisar um pouco mais, deveria encender somente para esses casos e não para o geral. É fato importante, eu acho que no Brasil que nós estamos vivendo hoje, eu vi um ministro falando aí, um ministro, graças a Deus, lá no Supremo Tribunal Federal, ainda nós temos ministros, ministros da justiça. o Marco Aurélio de Mello disse agora que o Brasil está sem governo. Eu acho que esse é o verdadeiro ministro, ele está vendo que realmente não tem governo, mas eu fico triste que só ele está vendo isso. Cadê o resto do pessoal para ver isso daí, que é a obrigação deles tomar algum posicionamento. Mas, hoje, eu gostaria de ficar nisso daí, mas esteja certo que com o Brasil do jeito que anda, semana que vem tem outras matérias de bombas aí, sem o estudo para saber exatamente as consequências dessas normas desde que são baixadas. Então, por hoje, eu gostaria de deixar apenas essas observações e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.